Penalti cometido pelo Michael pra cima do Marlon Diogo Mateus você tem a chance da redenção E eu tô com você nessa Todo mundo na ponta da sua chuteira Não perdoa não, não perdoa não Bateu é gol, 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 é gol até fazer Diogo Matheus o capitão camisa 13 ele não 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 perdoa, ele marca o gol de empate do Mugri na marca de 50 minutos cobrando o pênalti, agora ele inverte o lado, bola de um lado, o goleiro do outro empata o Guarani Diogo Matheus, a 50 empate esse gol é importante demais para o Guarani um para o Guarani, um para o Botafogo o que vale é o detalhe conta aí Vladimir Catarino se na primeira ele cobrou no canto direito o goleiro buscou, agora ele inverteu mandou no esquerdo, o goleiro voltou no mesmo canto não viu a cor da bola Diogo Matheus é o nome do gol, empata o jogo 1x1